Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já lavaram suas mãos? Então eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, para a gente revisar os assuntos que nós tivemos nas nossas aulas de história. Nós falamos sobre os acontecimentos no tempo. Nós sabemos que o tempo é dividido em três partes, que é o passado, o presente e o futuro. Nas nossas aulas, nós mostramos alguns exemplos de casas, cidades, que foram modificadas com o passado do tempo. Nós falamos também sobre o nosso corpo, sobre o crescimento de uma planta. Tudo isso é forma da gente observar a passagem do tempo. Como nós falamos, o tempo é dividido em três partes. O passado é o tempo que já se foi, o presente é o tempo que ocorre agora e o futuro é o tempo que virá. Falando nisso, nós também enfatizamos a importância de estudar história. Por que nós estudamos história? Justamente porque nós precisamos compreender as coisas que ocorreram lá no passado, para poder entender o porquê que muita coisa acontece nos dias de hoje. Então, professora, você está me dizendo que nós precisamos estudar o passado para poder entender o presente. Mas de que forma nós vamos estudar o passado? Bem, é simples. Através das nossas fontes históricas. Quais seriam essas fontes históricas? Nós temos vários exemplos e nós falamos sobre esses exemplos na nossa sala de aula. Mas antes de falar sobre os exemplos, o que seriam essas fontes históricas? É justamente os vestígios que o homem deixou com o passar do tempo. As fontes históricas, elas são classificadas em duas, que são as materiais e as imateriais. As materiais têm as escritas e as não escritas. Como o próprio nome diz, as escritas seriam, no caso, jornais antigos, livros, cartas, diários, entre tantos outros exemplos. Já material não escritas seriam os casos de pinturas, das fotografias, dos mapas. Tudo isso são formas de fontes históricas com materiais não escritas. Essas imateriais são justamente as histórias, as lendas, as cantinhas, tudo o que foi contado e cantado de pai para filho. Que foi se propagando de geração em geração. Um exemplo nisso, a cantilha Escravos de Jó. É uma cantilha que não é atual, mas até hoje nós cantamos. E eu creio que não vai parar por aqui, porque é uma fonte histórica. Sabendo nisso, nós vamos observar algumas evoluções que ocorreram no tempo. Observando tudo o que foi dito aqui no vídeo e todas as aulas que nós tivemos de história. Os alunos de terceiro ano têm uma atividade para fazer. Vocês vão fazer uma linha do tempo com a evolução do celular. Olha que legal, vocês vão fazer uma linha do tempo a partir de 2000 até 2020. Com a evolução dos aparelhos celulares. Certo? Vocês têm um prazo para entregar. Alunos de terceiro ano. Esse foi o nosso vídeo de hoje da nossa aula de história. Até a próxima. Olá, meus amores. Olha eu por aqui de novo. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa aula de LTT. E lembram do nosso último conteúdo? Qual foi? Quando a gente sai com o papai, a mamãe, os coleguinhas ou algum responsável para ir almoçar fora, jantar, fazer um lanche. Normalmente, o que é que a gente pede quando a gente chega lá? Para saber o que está disponível para a gente comer naquele local. Vocês lembram? Isso mesmo, o cardápio. Então, vamos lembrar. O que é? Quais são as informações que tem no cardápio? Primeiro, os pratos que são oferecidos aos clientes. E, normalmente, vem ali embaixo, ou do lado do nome dos pratos, os ingredientes que contém ali. Lembrando que isso é uma informação muito importante. Porque, às vezes, tem algum ingrediente ali que alguém tem alergia, que vai comer. Então, é uma informação bastante importante para evitar problemas de saúde, certo? Além do nome, dos ingredientes, também vem o preço, as bebidas que são vendidas naquele lugar. Suco, refrigerante, água, certo? Informações também sobre o local que vocês estão. Como o nome, telefone, alguma rede social que tenha, endereços que tenha em outros lugares, certo? Então, informação bastante importante sobre o local que vocês se encontram. Bom, o tipo de cardápio também varia de acordo com o local. A cor pode ser diferente. O formato pode ser diferente, certo? O tamanho pode ser diferente. Então, vai de acordo com cada local, certo? Eu vou colocar aqui para vocês alguns tipos de cardápio que a gente pode encontrar, tá bom? Mas não significa que só voltaremos desses. Tenho certeza que vocês já viram de inúmeros lugares, de inúmeras formas. Bom, agora que vocês já viram alguns tipos de cardápio, nós vamos ver que o cardápio não é só em restaurantes, lanchonetes, que a gente encontra eles. Quem estuda na escola Machembro vai lembrar que aí nós já trabalhamos um cardápio para o lanche, certo? Que vêm as sugestões do que lanchar, do que comer em cada dia da semana. Assim como da escola, nós também temos o cardápio da dieta, certo? Que são aquele tipo de, aquela comida que as pessoas vão comendo durante a semana. Aquilo ali que elas vão obedecendo. Também se trabalha com esse tipo de cardápio em algumas empresas, em outras escolas, certo? Então, o cardápio, vocês acabaram de ver, não só se aplica em restaurantes, em lanchonetes, certo? Ele abrange diversos locais e pode ser usado de diferentes formas. Bom, eu vou dar uma ajudinha aqui a vocês na questão da atividade, que tem muita gente me perguntando onde fica as atividades que não estão encontrando. Então, rapidinho, vocês entram no site da escola, não é na agenda, no diário, certo? No aplicativo, vocês vão entrar no site, colégiemarratmagandhi.com. Depois que vocês entrarem, pode ser tanto no celular como no computador. Depois que vocês entrarem, vocês vão procurar aqui, ó, serviços online. Entra no serviços online, tá bom? Vocês vão colocar o login de vocês, o usuário e a senha. Acessar e vem aqui, ó, para o porta-arquivos, tá bom? Entrando no porta-arquivos, vocês vão ver as atividades que estão disponíveis, tá bom? Então, um beijão e até a próxima!